Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a minha DC da música Bombonzinho. Vamos lá de tutorial. Primeiro passo. Nós vamos fazer o seguinte. Mão em torno na boca, faz uma voltinha. Perna direita cruzada, desce a mão pelo peito. E perna esquerda também. A partir daqui, a gente faz um, um e dois. Mandando beijo. Um, um e dois. Tudo beleza? Vamos para a próxima parte. Nós vamos fazer pena, que isso é para frente. E traz a mão aqui na cintura. E gira a mão direita duas vezes acima da cabeça. Mantendo a mão direita, traz até a cabeça, até a testa. E a gente faz uma roxinha. Então é um, um e duas vezes com o quadril. Um, um e duas vezes. Vamos ver então como vai ficar tudo? Ah, esse corpo moreno aqui. E agora segura, que nem bombomzinho, duas vezes. Pena, pena. Aqui você é para frente. A gente gira a mão duas vezes e segura. Ei, ei. Se você gostou, compartilha esse vídeo com um amigo, comenta aqui embaixo. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau.